E o bairro venceu São Filipe por 2 a 0 e mantém o honroso quinto lugar. Os dois golos foram marcados ainda antes da meia hora do jogo. Jogo entre duas equipas a atravessar em momentos diferentes no campeonato. O bairro está em boa forma e causou o primeiro momento da frição na área de São Filipe aos 12 minutos. O remate de Andy cria problemas ao guarda-redes D, mas a defensiva azul conseguiu congelar o perigo. Aos 18 minutos, Hernani deu vantagem ao bairro. Patrick consegue romper na defensiva de São Filipe, tira o guarda-redes da frente e a bola sobra para o avançado Camargo com um golo fácil. O extremo dos canarinhos ficou lesionado, mas recuperou e, oito minutos depois, aumentou a vantagem da sua equipa. Assistência primorosa do guarda-redes Cadabra, com a velocidade técnica do Patrick, a tratarem do resto. 2 a 0 aos 26 minutos. O 3 a 0 esteve nos pés de Andy nos descontos da primeira parte. O extremo canarinho estava com a pontaria desalinhada e não acertou com a baliza. Na etapa complementar, o bairro girou a vantagem e criou mesmo a melhor oportunidade. Mas Hernani falhou de forma incrível o terceiro da equipa e que seria o segundo da conta pessoal. Com 29 pontos, o bairro continua a fazer um excelente campeonato. São Filipe ainda não ganhou na segunda volta. Obrigado. Obrigado.